E está aqui adorando a Deus, com a banda do Pastor Eduardo, com a banda Iluminados por Deus. Vamos adorar. Adoro ao Senhor, você é especial. Jesus está aqui, eu vou e ação. O que se perde pelo ar, é folha e pó, o que não serve para o céu. Vaqueia só, e você não vive só. E você é vaso de valor. Amém. Quem já nasceu tem quem tem, que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de qual. Aleluia, você é vaso de valor. Você precisa acreditar, e quem é filho é deleiro. E quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativreiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim, que já foi vaso, está quebrado. E por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado. Eu prefiro insistir, que o homem está aqui, pra mudar o seu estado. Eu prefiro insistir, que o homem está aqui, pra mudar o seu estado. Eu prefiro insistir, que o homem está aqui, pra mudar o seu estado. Você precisa acreditar, e quem é filho é deleiro. E quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativreiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Você é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim, que já foi vaso, está quebrado. E por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado. Eu prefiro insistir, que o homem está aqui, pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu o avô. E não fez todo em mim. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu o avô. E não fez todo em mim. Ele fez tantas próprias, você não é orgulhinhas. Você ainda não tem amor. Você não é orgulho. Você é alguém do coração de Deus. É alguém do coração de Deus. Você é especial